Olá, aqui é o Júnior Souza, coach de liderança, com mais uma dica de alta performance para você. Há uns vídeos para trás eu falei sobre ter o comportamento para o crescimento, o comportamento para a liderança, o comportamento que te conduz a alcançar novos resultados na sua vida. Hoje eu quero trazer para você uma breve reflexão que, além do comportamento, às vezes algumas pessoas se colocam numa defensiva. Você conhece pessoas assim que se defendem do que está acontecendo por simplesmente pensarem que elas não têm a habilidade ou a competência ou o recurso de estar na posição que elas estão. E quando isso acontece, elas te colocam numa defensiva tão grande que ela inibe o restante das pessoas ao seu redor. Agora ela começa a pegar muito, a defender, a proteger, a segurar muito o conteúdo. Ficar na defensiva exageradamente, ficar na defensiva por essa crença que eu acabei de falar, não se sentir apto a estar naquele lugar, pode também fazer com que a corporação que você esteja atuando e entenda que você não está pronto, que você não vai ficar ali naquele lugar. Talvez, uma outra reflexão é se você tem uma pequena empresa, se você tem uma empresa familiar, se você atua dentro de uma situação onde você está se relacionando diretamente com seu pai, tio, tia, primo, enfim, um ambiente corporativo familiar. Quando você fica muito na defensiva, você pode também estar influenciando no relacionamento familiar, onde o outro, o seu interlocutor vai entender o seguinte, pô, o cara está bravo comigo, ele não está produzindo, mas como é que eu faço, eu não sei, como é que eu vou falar para ele, falar que ele não está indo bem, que ele não está produzindo direito? Ficar na defensiva pode ser uma armadilha que vai inibir os seus resultados. Júnior, o que eu devo fazer? Se você identificou nesse vídeo, nesse conteúdo, que você está na defensiva, abra o jogo, busque novos recursos, busque um coach, busque um curso, onde você vai conseguir criar mais clareza para você e talvez você vai entender que você tem a competência para sair dessa situação, só está um pouco apagado. Espero que você tenha gostado dessa dica e entenda que você pode sair da defensiva e se você já tem o comportamento, você chegou numa situação como essa, você pode superar isso tudo. Se você gostou desse conteúdo, deixe um like aqui embaixo, compartilhe com outras pessoas que também vão se desenvolver e sair dessa posição de defensiva nos seus negócios ou na empresa que ela atua e isso é um feedback muito importante para mim também, que me dá clareza dos passos que eu estou trilhando e isso clareia os meus próximos 20 metros de atuação. E se você que ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, mostre para as pessoas que aqui tem um conteúdo de muito comprometimento, um conteúdo que quer realmente que você saia da sua zona de conforto e vá para uma zona de aprendizagem e evolução. Um forte abraço, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!